Essa aqui é a Roseli, o Cláudio, o Atílio, a Eliana e a Rosana, tá bom? E você? Mas tem, por exemplo, uma postura, uma visão, como é que você vê o adversário, quer dizer, se ele é seu inimigo, se é uma pessoa que te propicia o crescimento, como é que você vê o seu? Eu já vi, por exemplo, eu já pratiquei outras artes nasceais, e eu percebi, isso que fez eu me apaixonar muito pela parte de competição do Taekwondo. Dentro do Taekwondo a gente tem muita amizade com outras academias, rivais a gente. A competição acaba, você já é amigo, mas amigo mesmo, eu tenho bastante amigos de outras academias que competem contra mim, contra meus alunos, e não tem essa rivalidade. Talvez devido ao respeito, por isso que a gente tem essa proteção completa, respeito com o corpo, do adversário com o nosso, e aos princípios da gente. Eu acho, por exemplo, eu também participo da competição bastante, meus alunos também, eu acho que a preparação psicológica para uma competição deve ocorrer uma semana antes. Durante uma semana você já tem que se concentrar, imaginar você jogando, as melhores, os pinos caindo, porque aí você já capta aquela energia para aquele determinado campeonato. Se você deixar, por exemplo, 24 horas antes, talvez você não vai estar com aquele pique total. O que acontece com o esporte vira um comércio, então as pessoas não veem esporte como uma amizade, como uma coisa bonita, mas veem esporte de outras formas. Se o público não voltar aquela... O chamado espírito esportivo, que tinha vindo da palavra esporte. Não, acho que não vai ficar bem, se não tiver isso na mente, se o técnico não tiver isso, se o time não estiver pensando nisso, não vai ficar bem. Está aqui um troféu, o que é esse troféu, Claudio? Me falaram que tinha que trazer uma coisa para o programa. Eu acho que esse troféu é o mais delicado, porque tem uns troféus de grandões, acho que fica meio pesado para trazer para cá. O troféu é o campeonato paulista de 97, que eu sou tetra-campeonato paulista e tricatão brasileiro. E essa medalha foi no campeonato, a primeira vez que você teve Brasil, ontem aqui no Brasil. Vieram 15 países aqui da América, veio o pessoal da Europa, os Estados Unidos, e eu consegui ser o primeiro lugar. E aproveitando que você comentou, eu tenho um projeto na penha. Aqui a foto. Isso, um projeto para crianças de rua, crianças carentes, pessoas em geral, que é praticar um esporte, porque eu acho que o Brasil, ele investe muito pouco no esporte. O esporte e a arte são a educação. E essa foto é pouco impressionante? Porque se você está fazendo no teto, eu posso saber? Para arrumar um lustre? Olha, é impressionante, viu, Claudio? É o apelido de Homem-Aranha, né? Olha, é demais. Olha a altura do salto e a postura é uma beleza, né? E para adquirir essa técnica, a pessoa tem que se empenhar. E se empenhando a alguma coisa, tanto a tecundoa, a um esporte, porque o tecundoa, o esporte que eu estou falando, não poderia ser qualquer outro. Tem arte, teatro, tem bastante coisa que impedem a pessoa de se envolver com coisas ruins. Eu acho que o Brasil deveria investir nessas coisas, porque o quadro de pessoas que usam drogas, de delinquências, as coisas, quase com certeza, ou com certeza, diminuiria muito. Quem quiser entrar em contato com você, saber do seu projeto... O meu projeto se chama Projeto União, é na Penha. E o telefone do Projeto União é 66312. Saúde, a cortesia, a autodisciplina, o espírito indomável, o autocontrole, e assim que a gente esquece, parece uma mergulha branca de neve, a gente sempre esquece. Saúde, muito obrigada a todos e até o próximo dia. Tchim, tchim, gente. Tchim, tchim. To see someone, do something to heart. ZYB 858, Rede Mulher de Televisão.